E o padre Ralph vai estar lá. É mesmo? Mas eu vou sentir sua falta. E a mamãe precisa tanto da minha ajuda. Maggie, senta aqui um pouquinho, senta. E presta atenção. Você sabe bem, como sempre rezamos juntos pelo bem de todos nós, que nunca devemos pensar em nós primeiro. Mas tem que pensar em você, porque eles nunca vão pensar. Eles pensam, sim. Foi o papai que disse que eu dividi para a escola. Porque o padre Ralph insistiu. Ele conseguiu fazer com que tia Mary pagasse para você, aquela feiticeira mandona. Eu quero que você vá. Está ouvindo? Eu quero que você vá. Pobre Maggie. Está sendo tão difícil se adaptar. Como vai o nosso pequeno projeto? Quase terminado. Quase. Deixe ver suas mãos. Suas mãos, Megan Pryor. Então a mocinha ainda arroia unhas, não é? É sim, minha irmã. Está bem. Pode virá-los. Pare com isso, irmã. Obrigado. Vamos, Maggie. Desculpe-me, Patrick. Vem me mandar de volta para a truqueta. Você, quem sabe, Maggie? Você quer voltar? Oh, não. Eu gosto da escola. E de estar aqui com o senhor. Mas a irmã Agatha... Acho que agora ela entende você um pouquinho melhor, não acha? Mas, sabe... O convento não é um lar conveniente para você. Aliás... Em e eu estivemos pensando... Que o que precisa de um lugar tranquilo... Todo seu... Aqui... Conosco. Gostaria disso, Maggie? Um lugar meu? Verdade. Vem cá. Por que você faz disparar meu coração? Por que preenche o espaço que Deus não pode preencher?